Vocês estavam, vocês chegaram, né, em Conan Valley e começaram novamente aquela exploração, vocês se divergem ali, fazem algumas coisas, a Cris tinha parado para olhar algum tipo de de fumo, de coisa que tinha ali no chão, vocês param, conversam com o Indep, o Hunt explora um pouquinho ali a região, ele, por coincidência, encontra uma de suas marcas, o Indep conta que naquela proximidade ali ele conhece, consegue reconhecer um pouco de dificuldade, né, mas vocês estão próximos ao Ziggurat, o tempo, né, que o Indep já havia contado com vocês, vocês já foram lá, já tiveram um bom combate contra uma máfia, aquele gorila gigante, É quando o último morreu. Vocês começam a trilhar o rumo mais ao sul? Espera aqui. Seguindo ali, né, como é que eu posso dizer? As pesquisas do Icória. A gente está indo para o Ziggurat ou a gente já está lá? Não, vocês estão perto, mas vocês não estão nem indo em direção ao Ziggurat, nem passaram por ele. Ah, tá. É isso, a única coisa, quando está passando perto, é só ter aquelas certezas de como está o movimento de macacos, mesmo se tem muita pegada, se a gente nota ainda que eles estão acompanhando a gente pelas copas, como está nessa região? Bom ponto. Vocês veem, sim, pequenos grupos de macacos. Vocês encontram algumas pegadas, né? Pegadas são muito difíceis para vocês, porque existem vários outros animais aí. Mas eu lembro, Lipe, que você tinha falado que a gente percebia que eles estavam de olho na gente, que eles continuam de olho na gente. Continuam de olho na gente. Eles desviavam, não se aproximavam. É, tipo, eles ficavam observando a gente meio que de longe, assim, né? A gente só percebeu que a gente estava sendo observado. Isso. Eles, tipo, dá pra perceber se eles estão hostis? Tipo, assim, a gente já foi perseguido por esses caras, né? Tipo, dá pra perceber se essa observação que eles estão fazendo é na mesma pegada do que a gente estava sofrendo naquela época? Ou parece ser uma coisa mais amena, mas assim, não. Estamos só de olho aqui pra ver o que eles vão fazer, alguma coisa assim? Pode fazer um check de perception mesmo, né? Ou insight. Percebe um insight. Algum desses dias rolou alguma desavença da gente com algum grupo ou não? Só tudo distante mesmo? Até agora, né? Vocês chegaram ontem mais um dia e até agora vocês não tiveram contato direto com eles. Você sente, sim, Icória, um pouco de... Você não diria exatamente hostilidade, mas você percebe que... Como é que eu posso dizer? Que eles estão esperando, né? Uma guarda baixa pra se aproximar. Vocês veem que quando vocês estão passando, assim, por um trecho de mata mais fechada, que vocês começam a, tipo, se desligar um pouco deles e começam a usar as suas mãos ali, né? O machado do louço pra ir abrindo o caminho. Então, tipo, ele meio que baixa a guarda pra poder ficar abrindo o caminho. Vocês vão ali passando, passando por uns locais um pouco mais apertados. Quando vocês vão saindo dessas regiões, assim, né? De terreno difícil, vocês percebem que eles estão bem mais perto e aí eles param. Vocês continuam avançando. Eles ficam até que vocês voltam à distância normal e aí eles continuam a perseguir vocês. Certas horas eles somem e aí um outro grupo aparece. Vocês vão vendo isso. Tá, então, tipo, dá pra gente meio que perceber que eles ainda estão hostis a gente, né? Porque se eles estão esperando só a gente vacilar pra atacar... Você tem essa sensação. Você tem exatamente essa sensação. Beleza. Eu vou comentar, então, com um grupo. Eu viro e falo assim, gente, eu já tinha comentado com vocês antes que os macacos estão de olho na gente. Mas depois desse tempo da gente aqui, eu não sei se vocês repararam, mas parece que eles estão esperando só a gente dar algum tipo de vacilo pra poder atacar a gente de novo. E eu não tô gostando nada, nada disso. De fato, de fato. Indep? Eu botei Indep na chamada. Você sabe se... Já que a gente tá sendo seguido, algum lugar pra gente ficar seguro, então? Posso só fazer um recap? Pode. Lembra que a gente tinha discutido de o Indep talvez se transformar e talvez deixar invisível pra ver se era isso que os macacos estavam querendo, se era ele ou não. Acho que vocês comentaram e eu acho que ele só fez se transformar. Ele virou uma curuja, alguma coisa assim, não é não? Aí eu já não sei se ele fez. Não, é porque, tipo, o Hunt falou isso quando a gente estivesse bem próximo do segurate. Eu falo que quando a gente estivesse em trechos importantes... E a gente tá perto do segurate. Eu fazia isso com ele, pra ele ficar oculto por algum tempo. Ele avisaria. Eu falei, Indep, você sabe se tem algum lugar pra gente depois ficar no futuro? Porque esse ponto que a Itória comentou é importante. Alguns locais aqui, algumas criaturas também podem nos ajudar. Acho que, com relação a se nós precisarmos de um refúgio temporário, eu poderia prover disso. Vamos precisar disso daqui a pouco, né? Eu acho que se a gente se aproximar demais do segurate, os macacos vão vir mais roubados, eu diria. Eles parecem estar esperando a gente dar alguma brecha, mas se a gente se aproximar muito do segurate, talvez eles simplesmente venham frente a frente com a gente. Você sabe, então, algum caminho mais alternativo que a floresta seja menos ampla, assim? Pois, se for mais aberta, a gente consegue visualizar melhor os macacos? Ou um lugar que a gente possa emboscar eles? Alguma tática, assim, pra gente fazer, Indep? Para emboscar, gente? Depende também de como seremos emboscados e em que posição. Não, pra gente emboscar ele, não pra ele nos emboscar. Ele pega assim... Um momento, ele sai, bate asas, vai... Levanta a voa, assim, dá uma rodeada. Lipe, pergunta. O Indep já aprendeu a se destransformar? Não, ainda tá naquela confusão, tipo... Normalmente vocês estavam falando pra ele fazer isso à noite, não sei o quê, que perto do descanso e tal, ele acabava voltando. Mas quando vocês chegaram aí, vocês falaram, vocês viram os macacos e falaram que ele podia se transformar. Beleza. Ele dá um sobrevoo, tenta coletar ali um pouco de informação, fazer as rolagens dele abertas. Caralho. É... Ele volta e vira comentando com vocês no link mental. A distância que os macacos estão tomando é muito grande, né? Pra que vocês consigam, talvez, dar a volta neles. Provavelmente, eles estão tentando tomar... Estão sendo muito mais cautelosos. Pra que eles não sejam... Pra que, tipo, vocês não se virem contra eles, seja de forma direta ou indireta. Eu tenho uma ideia. Não sei se é muito boa. Louzo, você é mais sapo do que eu, inclusive, não é louzo. Depende, a gente vai comer, daí sim. Indepe, o que você acha? Eu deixo o Ikora invisível. Se o Ikora botar ele, sei lá, você dentro da mochila dele, você ficaria invisível dentro da mochila dele, certo? Vocês já testaram isso. Funciona? Hum. Eu viro você e eu começo a correr com o Louzo. Tô na direção um pouco mais longe pra ele afastar um pouco de você. Você acha que pode dar certo? Mas... Eu entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Pô, eles vão se focar em mim, no Louzo. Talvez vocês, por detrás deles, consigam fazer alguma emboscada por detrás deles. Ou então você... Ah, seria mais ou menos isso. Eu e o Louzo aí seria isca, correria pro lugar que você indicaria. E vocês por trás poderiam ver que fechassem o Carlos. Não sei, eu só estou apenas pensando. Eu acho que dividir o grupo não será uma boa ideia. Eu acho um último plano. Eu não seria uma grande divisão. Vocês estariam invisíveis, vocês poderiam acompanhar de uma certa forma mais segura, ou até mesmo perto da gente. Mas você deixaria o Ikoria e a Cris invisível? Gataidade e Guata... Ih, verdade. A Cris estaria junto com gente. Ah. Mas ela não é tão rápida. Ela mandou um... Ei! De fato, ela não é rápida. Eu não sei, não. Esse plano não me parece muito bom. Eu acho que a gente tem mais chances de esperar eles atacarem e a gente só revisar. Mas estamos na corefa dele, vai ter muitos. Mas é isso, a ideia seria eu servir de isca para levar para o lugar mais apropriado na forma de Indep, porque eles me seguiriam. Entende? Mas eles já estão seguindo a gente de qualquer jeito. Mas eles já estão seguindo a gente de qualquer jeito. É só a gente, então, deixar o... Se a intenção é despistar, acho que correr para um terreno difícil, deixar eles atrasados e fazer com que algumas pequenas criaturas os impeçam de avançar. Ah, eu posso fazer isso, mas apenas despistá-los. Onde faríamos isso? Eu não sei, não. Me parece muito esforço para pouco resultado. Mas a gente tem que despistar eles. A gente não pode ir com os macacos atrás da gente até o ar do Indep? Exatamente. Eu concordo. O que... Minha sugestão era a gente simplesmente levar a luta até eles. A gente sabe onde eles estão. E a gente tem possibilidade de conseguir, não sei, atrair eles para a gente. A gente fingir que está com a guarda baixa ou coisa do tipo, me parece mais fácil do que esse plano de dividir o grupo. Não, mas no caso do plano do Indep, não teria que dividir. É, mas o Indep vai escapar como, então? Se ele atrair a galera sozinho? Você não ouviu o que ele falou? Ele falou que ia chamar o auxílio. E o auxílio ia cuidar dos bichos e a gente ia correr. Não, mas... Se a gente vai usar a desculpa de que a gente está no terreno deles... Eles vão acabar achando a gente de novo. Mas eu tenho uma dúvida. Como o útil e os lubos ficavam perambulando por aqui? Eles tinham passagens subterrâneas, igual os orques? Ou como é que eles passavam andando por aí e ninguém atrás deles? Eu olho para o Indep. Durante o Império de Ed, a influência de Ed, nós não estávamos andando. Vocês não lembram aquele local onde vocês me encontraram preso? Onde o Loso ficou lá para o Norte? Mas ele ficava 24 horas lá? Não saía em nenhum momento? Nós não saímos. Apenas alguns lobos meus... Alcateia que eu tinha me juntado. Nada mais do que isso. Poucos lobos saíam. A maioria ficavam naquela zona segura. E se você fosse recrutar esses seus ajudantes por aqui, como você faria isso? Se você fosse recrutar esses seus ajudantes por aqui na floresta, como você faria isso? Ele... Ah... Os companheiros animais, eles fazem isso. Ele... Eu vou precisar dormir. Então... A gente precisa chegar em um lugar seguro para dormir, meus. Não vai existir um lugar tão seguro assim, enquanto eles souberem da nossa posição. E eu ainda acho que é mais fácil se a gente fingir que está com a guarda baixa, fingir que vai dormir, fingir que vai fazer alguma coisa assim. E aí, quando eles acharem que estamos vulneráveis, a gente simplesmente revida o ataque, porque a gente está esperando o ataque deles. Então, ele deve poder levar a gente para uma área mais ampla e nós fazermos esse teatro para uma área mais ampla. Sim. Aí... É sentido. Porque senão, eles tendo as árvores, eles nos atacam por cima, pelo lado, por tudo que tentam. A vantagem das árvores é mais no sentido de eles conseguirem escapar de maneira mais fácil da gente, do que eles realmente nos atacarem dessa forma. Então, a única coisa, quando a gente for fazer esse teatro na área mais ampla, e deixa na forma do Indep, eu acredito que o Indep está muito fragilizado, se for o seu... Ou bota o Lourdes na forma do Indep. Alguém que seja mais resistente, porque na hora que eles forem partir para cima do Indep, será um Indep falso, e eles vão perceber, mas pelo menos, esse alguém em alguns segundos, pelo menos. O Lourdes transformado vai poder usar as habilidades dele por completo? Não, é só a aparência do Indep, mas na hora que eles forem bater, eles vão perceber que é uma miragem. Eles vão bater no peito do Indep, só que o Lourdes da Indep vai acertar o vento, porque o Lourdes não tem a altura do peito do Indep. Eles vão perceber que é falso. Sim, mas a questão é, o Lourdes vai poder... É isso que eu quero saber, o Lourdes vai poder usar as habilidades dele normalmente. Normal, normal. Ele continua a altura dele, tudo igual, ele só vai aparecer com o Indep. É, então, eu acho que é mais fácil a gente transformar o Lourdes, porque aí, caso eles ataquem o Indep, entre aspas, que é o Lourdes, o Lourdes já consegue revidar, dando umas belas porradas neles. E antes disso, eu transformo o Indep em invisível. Ficaria tendo um Indep baixinho? O Lourdes tá lhe medindo, assim. Você teria quase dois metros, mas não tendo quase dois metros. Eu veria o mundo de cima? Lourdes, imagine que você só colocaria uma fantasia. Você continuaria do mesmo tamanho, vendo as coisas do mesmo jeito, mas sua aparência seria a do Indep. Mas se eu tenho uma fantasia, eu seria baixinho, então o Indep diminuiria de tamanho. Exatamente, por isso que a magia é muito boa. Porque você vai ter todas as características do Indep, mas ainda sendo você. Mas a gente tem que fazer isso quando o Indep voltar ao tamanho original dele, para que ele possa também fazer alguma coisa. Ou a gente luta como se o Indep não existisse, original. Se o Lourdes... Quando o Lourdes usa as habilidades dele, ele vai perder a transformação? Se tiver algo que bata nessa imagem falsa, ele vai aparentar como falso. Eles vão saber que é falso. Não tenho certeza se desfaz, mas eles têm noção que é falso. Não, tudo bem. Não tem importância, porque a depender de como aconteça, pode ser que a gente consiga, enganar eles por um tempo. Mesmo eles batendo na imagem falsa, se o Lourdes continuam transformados, eles podem achar que é alguma magia do Indep, ou alguma coisa assim. E deixando o Indep invisível, o Indep, ele mesmo pode decidir se ele vai querer participar ou não. Fica a critério dele. Mas para isso, vamos esperar ele voltar à forma humana. Vamos caminhando de uma maneira mais devagar para esse lugar. Quando o Indep for voltar para a forma humana, a gente tenta achar algum abrigo para tornar ele invisível sem que os macacos percebam. E aí fazemos todo esse teatro. E aí ele depois... Cara, não parece uma boa ideia. Ele achar que quem não precisa mexer, não mexe, não faz nada. E se ele achar que precisa fazer alguma coisa, ele diz que fica invisível e os caras vão ficar malucos, porque vão ter duas indepas. Exatamente. Só lembrando, principalmente para você, Lourdes. Caso a gente realmente siga em frente com esse plano, a gente não vai poder deixar nenhum deles escapar. Porque se algum deles escapar, eles vão... com certeza avisar os outros e... ou a gente vai ter problemas com macacos mais fortes, ou então simplesmente eles vão bolar alguma outra estratégia para chegar na gente. A outra vez eles estavam sendo controlados, eles não queriam. Dava para ver que eles não queriam. Dessa vez, se eles nos atacarem, é culpa deles. Aí eles merecem a morte mesmo. Agora eles não têm mais a desculpa que tem a influência. Então, você pode passar tudo isso aí de forma mais silenciosa para a Cris? talvez a gente vai depender já dela porque ela tem grande alcance também. Eu vou ali com o xixo no ouvido da Cris. Ô Cris! Vou ali com o xixo de verdade, pô. Enquanto isso, a gente já vai... já vamos andando em direção a um... um campo mais aberto. só que... Lipe, eu não sei se dá para a gente... Eu não sei se dá... É porque o Inep, ele fica por x... A gente já sabe que ele fica x horas transformado e depois, mesmo sem ele querer, ele volta. A minha intenção é tipo assim... A gente... Existe alguma área que seja de uma mata mais acessível, mais aberta, mas que seja próxima do Ziggurati? É uma clareirazinha. É uma clareirazinha, só que próximo ao Ziggurati, tipo, como se a gente fizesse um caminho em meio termo entre... A gente está se aproximando do Ziggurati, só que ao mesmo tempo a gente parece estar indo para essa clareira, sabe? Vocês podem vasculhar. Vocês vão ver vasculhar como isso? Eu perguntaria para o Inep, se ele sabe de alguma clareira, né? Faz sentido. Mano, ele era o protetor da região. Porra, que isso, cara? Ele tem mais 10, maluco. Ele tem 5. A natureza, né? Ele tem 5 de sabedoria e mais 5 de modificador. É... Ele... Sim, claro, não muito distante daqui, tem uma... um córrego próximo de um campo aberto, bem defendido, nós conseguimos parar, descansar, conseguimos fazer tudo isso. Acho também que seria um ponto ideal para executar o plano. Ótimo, então aponte-nos no caminho e vamos para... ele começa a picar se você de áudio sem fazer direcionar o caminho. É o ratatui. É o ratatui de pássaro. Ele está puxando, ele está puxando comigo, o capetui. Puxa a orelha assim, direita. Desgranha todo o cabelo do Aguinho. E quando você achar necessário para você ficar invisível, só me falar que eu te deixo em vivo. Não se esqueça. Dúvida, se ele ficar invisível e sair da forma animal, ele deixa de ficar invisível? Não. Não. E se ele entrar na forma animal? Não tem ação. Tem por que ação. É qualquer ação, achei que fosse ataque, só. Ataque, conjurar magia. Não é ataque, conjurar magia? Se for, então ele não desvira. Pois, então ele não sai da invisível. Depende de como a habilidade está. Pinga aí, pinga aí. É a magia, na verdade. É ataque, eu castar escravo. Eu ensino a castar escravo. É, só fazer uma roubadeira com druida. É por isso que druida não tem acesso à invisibilidade, eu acho. Agora tem. E quando tiver. Então, eu falo assim, não tem problema você ficar invisível no ninja, Não. Então, quando tiver chegando perto, eu vou tocar no loso, numa região, tipo, pega uma árvore, assim, maior, e o macaco esteja longe, tipo, que perceba que meio que break a visão deles e faça essa motreta. Invisível em depth, loso em depth. barulho do cogumelo do mar ali. É a invisibilidade que é nível, terceiro, não? Segundo. É a segunda. Segundo. É a segunda, segunda. É a desgaste self e invisível. É, a desgaste self é de primeira e invisibilidade é de segunda. Aí eu vou fazer o seguinte, quando a gente, quando o Hunt fizer isso, eu falo pra gente já preparar o mini acampamento ali, como se a gente fosse fazer um descanso curto. Eu ia colocar o barulho do cogumelo, mas não deu. Vocês veem que ele vira e aponta pra essa direção aqui. Eu não sei se está invisível. Fale direita, esquerda. Sim, Lipe, eu já viro pra galera e vou fazer, preparem-se como se fôssemos fazer um descanso. Peguem suas, seus sacos de dormir, peguem umas, uns gravetos, alguma coisa assim. Eu vou começar a tocar uma música um pouco mais relaxante. Cris, pegue água no rio e eu com o Intep arrumo a barraca. Isso. Vamos realmente fingir que a gente vai parar, que a gente está distraído, achamos um bom lugar pra descansar. E a gente aproveita um pouco e caso eles realmente não venham nos atacar, a gente aproveita e faz um descanso que a gente está dentro já faz um tempo, então... mas... Pinte ou que não saibam que eles estão aqui. Aí eu viro assim pro Lourdes e falo mentalmente assim, Lourdes, tente agir como o Intep. E nós chamaremos o Intep, o Lourdes. Eu começo a pensar, Lourdes. Hum, eu sou o Intep e o desbravador da natureza. O que eu faço? Parei uma casa de agulhas. Intep, me ajuda aqui a montar barraca, Intep. Ah, claro, quantas folhas de bananeira você vai querer? Não, mas eu tenho uma barraca. Me ajuda a botar os pitons aqui no chão. Mas pitons são feitos de metal. Ponto, que me parece. Você tem um ponto, você tem um ponto, Intep, desculpa. Depois de montar as barracas, pegamos alguns gravetas. Não sei se a gente tem graveta aqui. Vai lá, vou tomar, me engane. Não. Vai botar a Cris aqui para pegar água. Agora sim. Mestre, eu vou pegar o Alaúd, tá? Não vou com a flauta, não. Eu vou pegar o Alaúd e começo a dedilhar alguma coisa ali. Não vou cantar nada, só vou ficar tocando uma musiquinha assim mesmo. Uma musiquinha de elevador. Eu tenho uma boa ideia, coruja. Vou te chamar de coruja, tá, Indep? Você sabe, você tem uma noção mais ou menos de quanto falta para a sua transformação acabar, certo? É aleatório? Você consegue voar até o alto de uma árvore e passar as informações do alto da árvore para a gente? Qualquer coisa? Ou para uma área melhor, pelo menos? Uma visão larga? Você vê que tem essas árvores aqui que são altas. Essa é de cá, mas ela não tem uma visão limpa do local onde vocês vão ficar. e uma aqui mais longe, tipo, fora do... Tem umas árvores bem altas aqui, tem uma visão linda toda, né? Mas é distante demais. Essa aqui não é boa? Essa aqui é baixinha, é baixinha. Isso é baixo? Pega uma árvore alta perto da gente aqui mesmo, só para ter uma visão melhor, e aí você vai repassando as visões. Essa aqui tem uma visão, ela não é muito alta, mas ela é, tipo, mais alta do que as outras aqui em volta. Só bota ele lá, então. Vocês todos estão tentando mexer no topo dele. É que eu não estou percebendo. Mostrou qual árvore que é. É, exatamente. Ah, nossa, gente. Ó, essa é de cá, essa é de cá, ela é alta, né? Ela não é muito alta, não é das mais altas, mas ela tem uma visão boa aqui de onde vocês estão. Sim. Essa de cá, ela é bem alta, mas ela não tem uma visão limpa direito daqui, tem essas áreas aqui na frente, e também fica um pouco longe. E aqui, para fora do mapa, tem umas áreas, tipo, muito altas, tem uma visão limpa de tudo isso, mas ela está, tipo, muito distante. Não, peguei essa mais perto mesmo. Essa aqui, essa aqui. Pronto. E pronto. Ai, meu Deus. Indep, Indep Lourdes, você é uma donzela indefesa, não sei se esquecer disso. Ah, eu estou muito fraco, eu estou muito velho. Me ajude aqui, Hans, a martelar. Indeparei isso. Eu seguro ali a... o Paulo Abarrado. Eu sou fracoso. Seria melhor o contrário, mas vamos só inverter o papel só hoje. Eu vou ficar tocando uma musiquinha de elevador. Ah, como é bom finalmente parar para descansar. saudade de tocar meu violão. Quer dizer, meu alaúde. Caralho, Beatriz. Que isso? Ricora, você conhece um bar do chamado Raus? Poderia tocar uma dele? Nossa, que verdade. Mas é claro ainda. Vou... Deixa eu me lembrar de alguma música dele. Você tem alguma música específica que você queira ouvir? É muito antigo. Eu não sei se você conhece. Diga. Metamorfose ambulante. Ah, mas é claro que eu conheço essa. Essas são outras clássicas. Porque fala sobre borboletas e eu sou um druida antigo. Tem uma música boa. É um fora da lei? de gente. É uma música boa. É uma música boa. Meu Deus. Essa também é boa. Essa também é boa. Puta. Nossa senhora. Essa realmente. Essa de pegar. depois dessa não tem não tem o que fazer, né? Vou ter que tocar. E é o fora da lei. É, o fora da lei. Vamos ficar gastando tempo aí. Vamos ficar fingindo que a gente está de bobeira aí. É, né? Tá, vou pedir dois testes. Aí vocês podem decidir como vocês vão querer fazer. Você vai fazer o teste em grupo, né? Vai fazer conformar todos os dados, soma e divide. Ou se cada um rola o seu individual e vai de boa. Isso aí saiu. O primeiro que vocês vão fazer é o check de deception para poder vocês tentarem fakear aí, né? esse é só encenação. Beste, posso dar uma chorada? Você vai querer fazer performance, né? Obviamente, né? Tá, ótimo. Beleza. Se eu estou por esse pender de deception eu também posso fazer isso. Todo mundo rola e a gente pega a média? Não, não. Quais são os outros testes? É que eu vou fazer mais fácil. Cada um rola um? o outro vai ser de perception. Perception e o outro de performance. É dois, ele falou dois. Falou dois. Agora que eu não entendi o seguinte, tipo assim, todo mundo vai fazer os dois testes e aí vai ser tipo individual cada resultado. cada teste vai ter o seu resultado. Eu quero saber como vocês vão definir o resultado. Vai todo mundo rolar deception, somar tudo e dividir ou vai tipo cada um ter o seu, alguns vão falhar, outros vão ter sucesso. Não, o teste engrupo, o teste engrupo. Agora eu prefiro ser performance. Pega a média. Você pode rolar o performance e somar com o deception do pessoal. Ah, isso. Vou rolar aqui o deception. Estou fazendo o que você falou para fazer aí. Está certinho. Vou rolar a decepção aqui. Vou rolar isso com a decepção. Meu Deus. A gente vai rolar o PDF para vocês somarem. Ah, se bem que ele tem visível, né? Ele deve ter visível. Ah, é para ficar a média. 36 por 3. 13. 13. 13. 12 de média. Faz tempo. 17. 12. Nossa senhora comecei o dia hoje. Ah, vai rolar a da Cris também? Ops. Olha aí. A dela está tudo 10? Está tudo 0? Ah, estava fechando. Não, a Cris esquece. Fechando em branco. A dela está em branco? Está tudo em branco. A minha também está tudo em branco. A gente tem que fechar ela de novo. O menos 1 ganhou do teu 3, cara. Ops. Deixa eu rolar o dela, então. Pode ser 17. Não. Vai ser 17. Ah, fechar a EBR de volta deu. Eu acho o performance melhor. Falei que era performance. É, falei que era performance. É, 41. 42. Perdão. Dá 10. E agora a perception dela. Não é 15, é 14, cara. 41. Vai dar igual. 4. Vai dar igual. Vai dar igual. 56. Esse deu bom. Dá uns 12. Dá 14. Tô certinho. 14. 14. Cara, a voz de vocês também. Boa. Alô, alô. 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 Alô? Alô? E aí e vocês veem essas movimentações, tempo depois o Endeap avisa vocês de uma movimentação... ... Tchau, tchau.